Olá, tudo bem com você? Você que não me conhece, eu sou Eduardo Vieira, fisioterapeuta, e quero conversar com você hoje sobre Você sabia que as emoções podem interferir sobre as dores no seu corpo? Assim também como as dores podem interferir sobre as emoções. Bom, a cada dia que passa no consultório e no estudo de Pilates, pessoas que estão com dores no corpo, com bloqueios, com disfunções, e que isso acaba trazendo mais irritabilidade, insônia, impaciência, inquietações, angústias. E tudo isso vai refletir cada vez mais em dores. Bom, é nítido que o que pensamos e como interpretamos o nosso pensamento geram sentimentos em nós, sejam sentimentos ruins ou sentimentos bons. Claro que os sentimentos ruins no nosso corpo vão liberar e desencadear uma liberação bioquímica de muitas substâncias que vão proporcionar tensões, sejam elas na musculatura, na articulação e nos nervos. E o que isso promove sobre o nosso corpo? Vai promover dor, vai promover rigidez, vai promover tensão, vai promover desgaste muitas vezes, ou aumento de gasto energético para que você possa se equilibrar. Quando você recebe uma notícia negativa, uma notícia que você não é agradável de ouvir, o seu corpo responde a isso com alguns mecanismos. No nosso corpo, a ciência comprova agora que ele é recoberto por fáscia. E essa fáscia, ela responde e ela é usada para manter nosso corpo, por exemplo, aqui em pé, como eu estou, na posição ortostática, com menor gasto energético e com maior conforto para o nosso corpo. Mas as alterações externas, daquilo que eu escuto, de que eu vejo, de que eu sinto, vai interferir sobre essa fáscia, trazendo dor sobre o nosso corpo. E o que ingerimos, quando a gente está muito nervoso, algumas pessoas passam a comer mais, vai interferir sobre o nosso intestino. E o nosso intestino é chamado o segundo cérebro do corpo. Nele é liberado muitas substâncias bioquímicas, dentre elas a serotonina, que deixa a gente mais esperto, mais disposto para a vida e mais alegre. Quando a gente passa por tensões e estresses, acaba interferindo sobre o nosso intestino aquilo que a gente come também. Dentre outras coisas e muitas, o que eu te indico é que, através dessas tensões que você possa estar no seu corpo, por você estar passando por momentos terríveis emocionais, é que você inicia uma caminhada, um movimento, pilates, uma natação, um basquete, um futebol, musculação, algo que você movimenta o seu corpo. Você vai perceber que se você continuar isso por duas semanas, as suas emoções vão mudar o padrão. Vão você começar a pensar de uma forma mais animada, mais entusiasmada, e o seu corpo vai começar a lhe agradecer também, porque você saindo da inércia, você saindo desse ponto que você está parado, que você não está se movimentando, você vai acabar interferindo sobre as suas emoções, saindo de um processo de maior sensibilidade, para um processo de mais disposição, mais resistência, seja resistência fisiológica, como também resistência para algumas tensões emocionais. E olha o que a ciência comprovou há algum tempo atrás. Ela disse que as mesmas vias neurais, que o nosso corpo codifica as emoções, quer dizer, que interpreta algo que estamos pensando e sentindo, é as mesmas vias usadas para a dor crônica. É por isso que pacientes, por exemplo, com fibromialgia, quando estão aperreados, aqui a gente usa esse termo aqui no Nordeste, ou que estão tristes, ou passaram por alguma pressão emocional grande, essas pessoas acabam ficando mais sensíveis à dor, ficam mais tensas e qualquer coisa incomoda, acordam já com dor e passam o dia inteiro mais sensíveis. É assim também com o teu corpo ou com o meu corpo. Quando a gente passa por um desgaste, por exemplo, do estresse, que o nosso corpo libera uma substância chamada cortisol, isso vai promover sobre o nosso corpo um desgaste maior, uma rigidez maior, como falei. E isso vai promover dores no nosso corpo, tensões, sejam dor de cabeça, dor no pescoço, dor na coluna lombar, dores nas pernas. E a gente consegue diminuir essa taxa de cortisol exatamente fazendo atividade física, promovendo o movimento do nosso corpo, seja de mobilidade, de alongamento ou de exercícios mesmo. Então, aqui fica exatamente a explicação, e eu não sei se você já sabia, o quanto as emoções podem afetar as dores no seu corpo. A minha dica para você é que você se movimente. Nós temos uma frase aqui no nosso estúdio que o movimento é o que cura. E é verdade. O movimento não só de movimentar o corpo, mas o movimento de sociabilizar, o movimento de se confraternizar. E a gente passou por um tempo agora, nessa pandemia de muita reclusão, e isso gerou no nosso corpo muita angústia, ansiedade e inércia. E toda inércia, para você sair dela, você gasta energia. Então, para você que está há muito tempo para você fazer exercício, eu te indico a se movimentar. Começa com uma caminhada a curto e médio prazo, de 5, 10 minutos, e vai aumentando gradativamente, e você vai ver como o seu corpo vai responder bem a relação das suas dores e das suas tensões. Então, eu recomendo que você saia do lugar, que você saia da inércia, assim como muitos outros que passaram aqui no consultório e que tinham dificuldades, porque tinham dores no corpo, e a gente foi lá e tirou o bloqueio, a disfunção, e voltaram para as suas atividades e estão bem hoje. Um forte abraço e eu te aguardo no próximo quadro Você Sabia da Orthopower. Até lá!